Se você já sofreu ou está sofrendo de crises de ansiedade, pânico ou uma angústia profunda, esse vídeo é pra você. Eu quero de forma rápida e objetiva te ensinar uma estratégia pra que você possa acalmar-se. E esse é o nome dessa estratégia, Acalme-se. Nós vamos falar letra a letra, mas se você quiser saber mais, aqui na descrição desse vídeo também tem. Se estiver precisando urgente, tá tudo bem, não precisa anotar nada agora, vem seguindo letra por letra comigo, mas depois volta nesse vídeo e anota. Pra você usar essa técnica sempre. Acalme-se. A. Aceite a sua ansiedade. Quanto mais você lutar contra, mais intenso e prolongado será esse período. Mesmo que pareça um absurdo eu te pedir isso nesse momento, receba sua ansiedade. Entenda, flua com ela. Substitui esse medo por aceitação. Não lute contra. C. Contemple as coisas à sua volta. Não é só a ansiedade que tá acontecendo nesse momento. Tem muita vida ao redor. Comece a observar. Entenda também que o seu cérebro não consegue prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo com exclusividade. Aproveite. Vá tirando o foco do caos e vá observando. Vá observando a vida, os detalhes, as cores, os números. Leia o que está em volta de você. Nesse momento você precisa evitar olhar pra dentro de si mesmo, onde tá acontecendo essa guerra. Olhe para fora de si. Contemple. A. Aja com a sua ansiedade, angústia. Sim, não pare a sua vida pra viver essa crise. Acalme-se. Solta esse ombro, essa língua do céu da boca, essa tensão no maxilar. E mesmo que de uma maneira mais lenta, se respeitando, vá agindo, vivendo. Mantenha-se ativo. L. Libere o ar dos pulmões. Calma, vou te ensinar uma respiração. Você puxa pelo nariz, engolinhos, contando até 3. Segura, contando até 3. Solta, contando até 6, pela boca. Repete. Vai repetindo. Puxa, engolinhos, pelo nariz, contando até 3. Segura, contando até 3. Solta pela boca, contando até 6. Muito bem. M. Mantenha os passos anteriores. Então, vamos voltar? Você pode ou voltar esse vídeo aqui, ou se lembrar de todos os passos. Aceite a sua ansiedade, contemple o exterior. Fique ativo, aja com a sua ansiedade e angústia. E respire. Até que você consiga alcançar um estágio mais tranquilo desse momento. Vai dar tudo certo, eu tô com você. Agora, E. Examine os seus pensamentos. Já entendendo que você não é o que você pensa. Saiba separar. Você não é o que te acontece. Você tá vivendo um momento caótico, mas você não é o caos. Lembre-se de examinar o que você está dizendo pra você mesma. Você mesmo. Isso que você tá pensando é verdade? Só existe essa forma de enxergar a situação? Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Vamos tentar se movimentar nessa montanha pra encontrar uma outra vista? Pense sempre quando você estiver num momento ruim, que isso vai passar. Vai mesmo. Você conseguiu. Consegue sorrir depois de repetir os passos e ir se sentindo cada vez mais confortável? Comemore. Sorria pra você. De dentro pra fora. Não desumna a guerra. Desumna a possibilidade de vencê-la. Última letra. E. Espere o futuro com aceitação. Não existe nenhum outro tempo real que não o presente. E ele não tem esse nome à toa. Viva no agora. Eu sei que não é fácil. Viver é exercício diário. Ninguém vem com um manual de instruções. Não tenha vergonha de viver. Você merece. Use esse vídeo sempre que precisar. E compartilhe também, porque dividir é multiplicar. E todos nós precisamos. Um beijo. Amor pra nós.